Ele ajeita e trabalha um touro o ambudo, não pode maricar de jeito nenhum, ele balançou pra lá, balançou pra cá, ele sabe da responsabilidade, montando em casa a responsabilidade dobra, afastou da corda mais uma vez, ele nem usou um capacete de proteção, ele usou um corrente também, ajeita e bota pra fora, menino, 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 sentou, balançou, ajeitou, tores, um abriu, abra a porteira, mas não tem um raio, não tem um raio, não tem um raio, não tem um raio, não tem pra ele, não tem um raio. Saída fortíssima do touro Highlander, o touro ganhou a fivela de melhor touro no rodeio de Gigante Vermelho em Cândido Mota, aliás, convidar todos pro Gigante Vermelho no mês de agosto, com os grandes shows do Brasil, um abraço a toda a comissão organizadora do Gigante Vermelho, touro Highlander, touro bom demais do Netinho e do Cássio, queria pedir uma salva de palmas ao Elton Lazzarini, porque tem cowboy que cai do touro, e tem touro que derruba o cowboy, e é isso que aconteceu na noite de hoje, melhor touro da noite até agora, avaliado com 45,5 pontos, é máquina de pulos do Netinho e do Cássio de Itagoritinga. E agora, nós vamos pra última montaria do rodeio, 5x1 pro touro, porém, 86,25 pontos distanciam Nathanael Biribili do Gustavo Luiz, que acabou de montar. Olha bem agora, Claudinei, pra quem monta em touro, o desafio é sempre o mesmo, é parar num touro que às vezes pesa uma tonelada. pestando a ascencia médica rapidamente ali na pista. Esse touro é muito forte, esse touro é muito violento, são touros de disputa final, contratados pelo nosso prefeito Margui e pela nossa comissão organizadora. O touro Highlander, melhor touro de Murutinka, melhor touro lá de Clã de Domota, saída fortíssima, já puxou o Miribili na largada ali pra frente, ficou com a mão enroscada. Tá tudo bem com ele aí? Com sinal, Gusto, tá tudo bem com o Cowboy, tô tozindo o queixo do Miribili ali, mas graças a Deus, tá tudo bem com ele. Uma salva de palmas ao Cowboy. Ô Miri, segura aí só um pouquinho na arena ali pra mim. Assim como nós estávamos falando ali do Daniel Feitosa, que ganhou um bom dinheiro, né, do garoto Gustavo, o Miribili é bastante experiente. Mas a vida do Cowboy é essa aí, ó. Montou, desde o primeiro dia montou muito, liderava o rodeio, e na hora da final outros Cowboys ultrapassaram ele, e aí muda no dos touros mais difíceis da final e infelizmente cai. É saber que ele tem que fazer aquele ali, ó. Tá dobrando a traia, respirando forte, sabendo que nesse final de semana ele não foi o campeão, mas que na semana que vem tem mais. Essa é a vida do Cowboy, que nem sempre vive somente de vitórias e de erguer um cheque de campeão. Por isso, queria pedir de vocês que estão aqui sentados na arquibancada, uma grande salva de palmas ao Cowboy de rodeio. Porque ser Cowboy não é fácil, gente. Não é pra qualquer um levar a vida que esses meninos levam. Parabéns, Miribili. Hoje não deu pra ir, tá voltando pra dentro das nossas etapas. Deixa eu dar um convite aqui pra você. Aproveitar o embate. O Miribili já montou com a gente. Um bom tempo. E aí no ano de 2021, se eu estiver enganado, a gente teve alguns problemas particulares entre a gente ali. E aí, naquele momento ele foi excluído do campeonato. Vou dizer aqui, não preciso ficar... Foi por indisciplina. Apesar de ser um grande Cowboy. E aí hoje, Miribili, você não vai precisar responder nada pra mim agora, tá bom? Tô dizendo a você que... Você tem o nosso respeito. Você é um grande Cowboy. E na vida, assim como eu falei pro Cleitão ali, como eu pedi desculpa porque eu errei na hora do sorteio, talvez aquele momento também não era um momento legal lá da sua vida. Tô te dizendo que nesse momento você tá convidado pra estar de novo o nosso time, junto ao nosso time. Não precisa dizer agora. Você pode resolver depois, porque às vezes a decisão é só sua. mas te dizer que da minha parte tá tudo bem, né? Que isso tinha servido de aprendizado pra você, mas pra mim também. Porque a gente nunca quer que um bom Cowboy saia daqui de dentro do campeonato. Mas que você possa estar junto com a gente fazendo aquilo que você sabe fazer. Que é montar em torno. Você sabe que você tem o nosso respeito, né? E que você continue montando muito bem, seguindo a sua carreira. Se quiser permanecer junto com a gente, as portas estão abiertas pra você novamente, ok? Tá aí. Natanel Henrique Biribili, competidor da cidade de Guapiaci, no estado de São Paulo.